A pouco, telefonei para o presidente Ivan Duque, da Colômbia, para solidarizar com o mesmo e com o seu povo, tendo em vista o ataque terrorista que o seu país sofreu no dia de ontem, por parte do Exército de Libertação Nacional, ELN. Gostaríamos que esse grupo depusesse suas armas e colocasse em liberdade os incontáveis sequestrados que têm o seu poder. Os vitimados, no dia de ontem, são números assustadores. E mais ainda, gostaríamos também que a Venezuela não desse guarita proteção a esses terroristas.